Vamos, tá legal? am, tá legal? am, tá legal? am, tá legal? E quando eu morava, eu morava cada dia E quando eu morava, eu me pude perguntar E eu sei que não pensava, e eu me lembrei E quando eu estava sem mente, e quando eu estava morando E eu sei que não é tanto, o que eu estou com a ver E quando eu estava morando, eu estava morando E quando eu estava morando, eu estava morando E quando 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 eu estava morando E a cada dia Ah 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 Eu sou fã! Eu sou fã! Eu sou fã! A ver o pastor Cep. Vem o cuco, por favor! Vai, se eleva aí! Se acabou! Eu sou fã! Eu sou fã! Me dá pra gravar um vídeo aí... Eu sou fã! Eu sou fã! Eu sou fã! Eu sou fã! Eu sou fã!